E aí, Nicole, o que tá acontecendo com a Maple? A Maple tá meio quebrou, mas não é como ela derrubou com a comida, é porque ela ainda não tem nada, então é como... Como que ela acordou de madrugada, vomitando de noite. Por que ela vomitou? É com espuma branca, né? Uma saliva, um trem assim, né? Sim, então, nós pesquisamos, e eles dizem que não tem nada que se preocupar muito sobre, geralmente é apenas se os tumies estão irritados. Mais algum outro sintoma, Nicole? Diarreia, algum sangue, alguma coisa? Não, se ela estava tendo diarreia, e ela estava super dormida, e chorando com dor, isso seria uma preocupação. Mas isso é tudo, é apenas um pouco de fome, e geralmente é apenas se os tumies estão irritados, E aí, o que eu acho que é um óleo essencial? Ok, então o nosso plano, você passou aí na barriguinha, tá fazendo a massagem, né? Com Dice Ice, com óleo carreador. Você colocou uma gotinha no óleo de coco, não foi? Sim, e eu dei ela na boca. Tá, aí a Nicole pegou uma colherzinha de óleo de coco, colocou uma gotinha da Jazz, deixa eu mostrar pra vocês aqui, que é um óleo essencial, que pode ser ingerido, tá vendo? Da Yann Levy, e aqui tá, é um blend. Então aqui tá falando os óleos que tem aqui dentro, ó. Pera aí, tá dando, como é que faz a pedra? Ah, aqui ó, gengibre, menta, juniperos, capim-limão, funcho, erva doce, patchouli. E esse tarragão aqui, não tô lembrando o que que é, mas aqui tá os nomes científicos, se vocês quiserem procurar. Então essa mistura aqui, esse blend, é pra tudo digestivo, tá? A gente usa aqui, tipo, nós usamos se tiver com dor de barriga, se tiver com desarranjo intestinal, nós usamos, tá? Só que pra explicar, nós não somos médicos, não estamos querendo medicar ninguém, nós não somos veterinário, então se a Maple não melhorar, a gente vai levar ela no veterinário. Mas como assim, ela é filhote, a gente sabe que ela, a gente saiu ontem, ela ficou lamendo o chão, que é o mesmo coisa, pode ter sido alguma coisa que fez mal e deu indigestão nela. Então a gente vai tá observando se ela vai tá tomando água, vai tá indo no banheiro e... Foi que horas que ela fez cocô? Sete da manhã? Ah, então, tu já fez cocô, né? Pronto, então a gente vai ficar observando ela. A Maple, ela tem... vai fazer três meses já, né, Nicole? Vai fazer três meses, já tomou uma vacina. Não teve reação nenhuma vacina, a gente tá esperando mais um pouquinho pra dar a segunda vacina. Mas é isso, a gente mantém vocês informados sobre a situação dela, ela tá quase dormindo ali já com a massagenzinha. Ó, o que foi? Ela não gostou de pegar a sua vacina. Então vai dormir, então, pra descansar, viu? E aqui a Sky, que é a mamãe da Maple. Ela sempre pertinho, cuidando da Maple. A Sky tem três anos, e a gente cuida tudo na Sky. Já fez três? Vamos. Não, sim, eu gostei que ela tava com três. Então a Sky, ela... Ela... A gente cuida tudo com óleo essencial na Sky. Ela é super, super saudável. Óleo essencial e alimentação saudável também. Tá bom, gente? Depois a gente passa mais informação sobre a situação da Maple. Ela vai tá mais animadinha agora. Os caras querem brincar com ela. Tô vendo, já tá melhorzinha. Tô vendo, já tá melhorzinha. Vamos. Cadê a Nicole? Cadê a Nicole? Vem, neném. Cadê a Nicole? Vamos achar a Nicole? Opa. Sobe. Tá bem melhorzinha, a Nicole. Tá bem melhorzinha, a Nicole. Hein? Você vê que a barriguinha dela tá murchinha. Mas ela já tá bem melhor. Ela fez o cocô, fez um pouquinho mais de cocô, comeu. O que que ela comeu, Nicole? Ela comeu um pouquinho de chocô com mais. Ok. Você tá mais tranquila agora? Uhum. Então, no total, a gente passou da JAS quantas vezes? Porra. De ontem pra hoje, né? Agora são 4 horas da tarde. A primeira parte do vídeo a gente fez foi 8 da manhã. Então, mas vocês sabem que, né? Quando a pessoa tá com dor de barriga, geralmente, até são as 24 horas. É normal a pessoa ficar mal. Mas, graças a Deus, ela tá melhorando. Então, da JAS, aprovado. Vai. Tchau. 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 Tchau.